E aí pessoal, também dá aqui um recadinho rápido aqui da minha parceria com a Casa Xadrez Belo Horizonte, né? É só entrar no site casasxadrez.com e aí a pessoa vai ter informações sobre como, por exemplo, treinar comigo sobre as aulas individuais ou também as aulas em grupo, né? Aí aqui é o site, aqui tá inclusive na tela o WhatsApp da Casa Xadrez, só mandar o WhatsApp direto aí, esse é o WhatsApp comercial. E se quiser saber sobre as aulas, é só clicar aqui em Eu Quero, aí aqui embaixo, além das informações, pode reservar por e-mail, por WhatsApp, né? Você pode clicar aqui em Professores, pra você saber tanto sobre o currículo do Júlio Apertosa, quanto o meu currículo. E claro, esse aqui é o site, você também vai ter outras inúmeras informações, torneios e tudo mais. Então é isso aí, quem quiser saber de treinamento, tanto com o Júlio quanto comigo, tá aí a dica aí, casasxadrez.com. É nóis aí, valeu. Taça com 82, peguei o Lucas Piccoli. Vamos jogar rápido. O negócio é velocidade, galera. Não precisa de ter qualidade. É só velocidade. Graças a la vida. A poção virou uma vaina louca. Ah, malandro, hein? Malandro você, hein? Entreguei a paçoca inteira aqui, eu fui muito dinâmico aqui. Mas calma. Respira. Calma que podemos ter truques aqui. Não te conto, eu sou truqueiro. Uma posição louca. Caramba. Lucas Piccoli. La posição está uma loucura. Um quilombo, como diria usar os argentinos. Pois bem. Não estou entendendo um coño. Não entendo um coño. Não entendo um coño. Não entendo um coño. Uma posição louca! Obrigada pela vida! Que merda do tanto! Olha que bela combinação que eu fiz, hein? Foi boa essa, hein? Foi meio que na intuição, hein? Não, mas eu fiquei perdido ali. É que eu acho que quando ele devolve a peça ali, ele fez uma devolução... Não, ele sacrificou ali uma peça e meio... Não precisava, eu acho, né? Mas é que eu fiquei bem perdido ali. Os ensinamentos do coach da montanha. É, o coach da montanha... Inclusive fiquei sabendo que agora ele não é mais coach da montanha. Ele está na corrida presidencial. A corrida mais lixo da história. Só tem calhorda. É, como se outras corridas também não tivessem, né? Tá bom, não é a corrida mais lixo da história. Tem outras inúmeras corridas lixo. Eu acho que nessa eleição que a gente tem agora, aplica-se totalmente aquela frase da Dilma, famosa. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu acho que essa eleição é assim. Pavoroso. Lixo, total. Mas, antes que apareça algum maluco aí no chat, aí, vomitando asneira, vamos focar no xadrez. Sempre tem aí alguém, né? Caramba! E5 é sem juízo, né? O Nagato, ketchup. Não é assim que se errega essa posição. Deu de ouro. Tá. Beleza. F4 fica meio feio, né? O HG3. O Pablo Massal consegue ser mais asqueroso que o PT? Cara, eu nunca tinha escutado sobre esse Pablo Massal, até que eu escutei... Ô, Priscila, eu posso contar a história de Pamela? Não. Ah, deixa quieto. Eu ia contar uma história, mas... Priscila não autorizou. Então, deixa pra lá. Vocês vão ficar na curiosidade. É uma história linda. Uma história lindíssima. Mas Priscila não me autorizou, então deixa quieto. Mas eu não tinha escutado... falar desse cara. Primeira vez na vida. Tá, samba? É sério isso? Uou! Ah, Silda, quem que é esse cara aqui? Ah, Silda, quem que é esse cara aqui? Temos uma lenda? Nagato ketchup. Acho que eu encontrei uma lenda. Caramba, fui falar aqui mal do... do Pablo Marçal. O Nagato aqui comeu minhas peças. Caramba, Nagato. Você tá louco, Nagato. Nagato. Será que esse aqui é um peixinho? O que vocês acham? Seria ele o primeiro peixe do dia? Pode ser, né? Tá jogando isso e xadrez, hein? Alguém denuncia esse cara aí? Assim. Né? Denunciar não mata ninguém, né? Rapaz... Olha isso. Não tô mexendo as pecinhas aqui. Você tá louco, rapaz. Caramba. O cara é quinta essência, hein? O que eu ia jogar com o cara desse? Vocês viram os lances que o cara fez, velho? Caçamba! Esse aí é o seguinte. Ou é um grande mestre escondido aí, pode ser. Ou é o mais canalha dos cheaters. Pelo menos esse torneio. Impressionante a sujeira do cara. Sem lance, não? Não tem, gorgara. Ganalha! É, rapaz. Cheirinho de peixe. Cheiro de pizza. Canalha! Rapaz, rapaz. Vamos abrir um inquérito aí. O inquérito das fake news. O primeiro lixo que enfrentamos no campeonato aqui, a princípio. Super. Vamos ver se ele sabe dar o mate da escadinha. Maluco. Esse aí... Peixaço. Peixa. Podem denunciar aí. Esse aí não tem erro, não. Cara, meia irmão. Mas assim, eu tô vendo aqui o desempenho desse cara no campeonato. Ele, pelo visto, ele não tá cheatando em todas. Eu acho que ele seleciona quem que ele vai cheitar. O cara, o cara ali, super stockfish. Pilantraço. Ai, xadrez online. Xadrez online. Sempre apresentando essas peças lixos, né? Sempre apresentando esses lixos. Mas assim, tava demorando aparecer o primeiro lixo comigo, né? Tava demorando. Eu tava jogando só contra a cara tranquilo. Assim, né? Clean. Aí chega o nagato. Qual que é o nick do cara? Sei lá. O primeiro pilantra. Sujo. Ser imundo. Canalha. Meu irmão. Por que que tem tanto canalha nesse joguinho nosso, velho? Alguém pode me explicar? Por que que tem tanto cheter? Por quê? Alguém me explica? Por que que esse povo tem que ser lixo? Hein? Você viu o que que o cara fez na partida anterior ali? Cretino. Não, e antes de jogar aqui o torneio, eu já imaginava que ia ter uns caras assim, entendeu? Só que engraçado que demorou pra aparecer aqui comigo, né? Tá? 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 Eu achei que ia ser mais rápido. É, aqui eu tô perdido, pra variar. Bem, tô perdido, mas tô no caos. Estou perdido, pero estoy en el caos. Calma, rajado, calma. Calma, rajado, calma. Respira, rajado. Você tá meio acelerado aí. Calma, garoto. Calma, rajadinho. Acho que eu estou perdido. Acho que eu estou perdido. Ui. Ui. Beleza, agora o que que eu faço? Acabou os cheques, né? Vou jogar esse. Hilda, é isso aí? Como que é isso? Tô perdido aqui, né? Deve ter algum jeito aqui dele ganhar, né? Com certeza tem, né? Caramba. Ah, ele vem mate. Check, check, mate. Achei que eu ia dar mate. Ui, não viu? Ah, ele viu. Ah, essa eu demoro. Não, mas eu tô perdido ali. Eu entrei numa linha, deixei o bispo dele em B7, muito forte, velho. Putz, tô em crise. Perdi duas seguidas. Aquele cheater chamado Nagato me colocou em crise. Preciso de mais café. Eu tô na crise dos 30 anos. Ô, galera, mas aquele Nagato ali tem que ser denunciado, moçada. Aquele ali é sujíssimo, pilantra. Aquele ali eu não tenho, eu tenho zero dúvidas. Zero dúvidas. O Nagato. O Nagato. Vou concentrar. Só focar aqui que dá pra voltar aqui a... Novo prodígio. Primeiro que se o cara fosse novo prodígio, o cara tava usando provavelmente um nick não fake, né? O nome verdadeiro, né? Nomezinho fake aí geralmente é cheiro de peixe. Denuncie Nagato. Nomezinho fake aí geralmente é cheiro de peixe. Vamos levantar aqui um debate a la coach da montanha. O debate é o seguinte. O que leva um pilantra a chitar? O que vocês acham? Qual seria a justificativa de pilantras chitarem? Podem opinarem. Como os pilantras vivem? Como eles se reproduzem? Como os pilantras do xadrez online se alimentam? Como eles utilizam o Engin? Ah, que dureza, viu? Pode ser um GM escondido, né? Sempre tem essa possibilidade, né? Sempre tem. Ai, ai, ai. Chequinho. Deve ser o Krikor? Não, ai se for o GM ali, ai beleza, né? Mas não é. Krikor com certeza estaria usando o nick GM Krikor ou alguma coisa assim. Tigran Petrocian. Nó, bateu um cansaçozinho aqui, velho. Você tá falando daquele cara lá? Krikor não pode jogar no chess com o nome dele? Pode, ué. Só porque o cara é o dono do chess.com? Não é assim não, ué. O Nakamura que é dono do chess.com também. Joga direto o Stornet do Lee Chess quando tem alguma coisa bacana. Rapaz, tô cansado já, velho. Isso aqui é live pra três dias, né? Tá. Antônio Emílio Chibata. Mais fake que tudo, plus. Mais fake que o Ramalho. Mais fake... Não, sabe uma coisa que é fácil de investigar assim? Procura se o cara tem rede de vídeo e quanto que é. Entendeu? É isso. É simples. Opa, deixei um negócio aqui caindo aqui, demônio. Pesquisa o feed do cara, entendeu? Tipo assim, por que não tem música na minha live? Porque como depois eu gosto de colocar os trechos no YouTube E eu, sei lá, gosto de colocar com os meus comentários bucéfalos aqui Então se eu colocar a musiquinha Ah, mano, quer saber? Toma essa torre aí, vai. Pode tomar, vai. Você preparou um truque tão elaborado aí? Merece a minha torre. Então é pra depois eu subir no YouTube Que o YouTube é uma frescurada com direitos autorais Vocês não têm ideia. Tá. Veja que o Molina não está... Alguém colocou esse negócio aí do Crico ser o dono do chess.com? Ah, meus irmãos. Vocês estão de brincadeira, né? Eu não duvido que criaram isso aí. Tá. Caramba! Vai ter problemas aí pra defender esse menino aí. E agora? E agora, José? E agora, José? Ah, no fundo, no fundo, foi até bom ter dado aquela torre ali, né? Ah, o Nagato jogou com o Sup? O nosso candidato a cheater aí do torneio. Aquele cara ali, meu irmão. Putz grila. Se aquilo ali não é cheater, eu sou um elefante 38. Entendeu? Não tem lógica. Jogou duas perdas... Não, mas assim... Tá bom, ele perdeu as duas pro Sup. Mas como é que foi as partidas? Só de curiosidade. Tipo, o Sup massacrou ele do início ao fim? Ou foi aquelas partidas que teve que enrolar? Tem isso também, né? Cara, eu posso tomar essa? Ah, vou tomar essa torre, né? Tá caindo o bispo e a torre, né? Ó que posição. Parece perde e ganha, né? Tá caindo tudo. Pô, o tornei agora deu uma acelerada aqui. Não consigo nem ter intervalinho aqui de nada, né? Quer dizer, nada me impede de fazer o intervalo, né? Só que aí é uma arrecada e iria alcançar, né? Detalhe que eu tô disputando o segundo lugar, né? Só pra deixar este registro. Primeiro lugar ali já tá muito distante, né? Como que é? Acho que não tem evidência muito conclusiva. Como que é? O Sup nesse torneio... O Sup já jogou com o Cheater? E o Cheater foi banido no meio do game? Ah, e essa moçada, viu? Eles não aprendem. O que que leva o cara a cheitar, velho? Na moral. Por que que o cara fala assim? Ah, vou jogar um torneio ali. E vou usar o Stockfish. Pra quê? Sabe o que o cara quer provar alguma coisa pra namorada? Qual a lógica? Qual a lógica da pessoa ser tão lixo? Um dia que alguém me der uma explicação consistente do porquê cheitar, pode até ser que eu pegue mais leve com esses canadas. Onde vivem? Como se alimentam? Como se reproduzem? Enfim. Vamos ficar de olho no pilantra lá. No candidato a pilantra. Peraí, esse lance aqui... Nada a ver com nada, né? Valeu, Danilo Bu... Não, Danilo... Danilo... Danilo do Boga? Não sei por que as notificações não estão chegando aqui. O som delas. Eu fico de olho. Pode ser, né? Essa é uma boa justificativa, né? Uma ótima justificativa essa daí. Então, precisando de alimento... Em vez de trabalhar honestamente, tem que cheitar, né? Valeu, Danilo... Valeu, Danilo! Olha que lancezinho... Mequetrefe. É a única... É, essa é a única justificativa, hein? Caramba, entregou o disco ali? Vou tomar esse bispo aqui. Esse bispo é importante na defesa dele. E esse cavalo chegando em E4 aqui. E essa torre chegando em B2? E já era aqui. Eu joguei uma vez contra o Sup nesse campeonato. Perdi e eu acho que eu tava ganho, mas isso aí é... Um mero detalhe, né? A velha e boa história do acho que estava ganhando. O Sup já abriu 40 pontos. Tipo, 40 pontos em relação à minha pessoa. O Sup perdeu uma. Pra que ele perdeu? Ah, não dá pra ver. Eu não vou ficar... Vamos concentrar aqui. Priscila, falta só duas horas. Tá acabando. Falta só duas horinhas. Ô, Pri. Você já sabe, né? Hã? Você não sabe? Eu tenho ideia. Tenho certeza. Você nem tem ideia do que eu vou falar agora. Nem chuta. Pri. Ô, Pri. Ô, Priscila. Pri. Você sabe o que eu vou falar. Aquele cafezinho. Não? Por que você tá respondendo igual o Rajada? Hã? Não, o Rajada ele responde sim, desse jeito. É porque a gente tem que sentir o que ele tá respondendo. Ó, se ele tirasse o... Eu ia jogar esse lance e ia ganhar a partida. Estou apenas 36 pontos atrás do Sup. Será que dá pra alcançar, Priscila? Faltando duas horas de torneio. Vai chegar um momento que o Sup vai até poder pausar o torneio que ele ganha, né? Ah, o Sup tinha... Ah, tinha o... Vou dar o troco no Gattaz. O Gattaz me ganhou aquela, né? Agora é hora de dar o troco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aero Líneas Argentinas É o nome disso aqui Tá parecendo aqueles gambi do rei Isso aqui, velho Cheque, cavalo Tem cavalo C4 também, né? Direto aqui Ô Pri, tocou a campainha A campainha Lixo A gente tem uma campainha aqui Carinhosamente Apelidamos ela de Lixo Mas é carinhosamente Tomar assim, vai É bom que meu rei não leva mate, entendeu? Estou com o peão a mais Gataz é dinâmica, hein, Gataz Gataz, se você um dia Ver Essa live gravada Eu vou te dizer uma coisa Canalhas Vou te dar o troco, Gataz Você vai sofrer o troco, Gataz Deixa eu concentrar aqui Que o bagulho aqui tá perigoso Tá perigoso, moçada Tô tendo que me defender Como os Astecas Defenderiam Gataz Gataz é perigoso Uou Calma, mestre Calma, aqui não tem problema nenhum Isso aqui não é pra criar pânico Talvez esse lance aqui é duvidoso Ih, Priscila A campainha tocou pela segunda vez Pelo visto no Elixo E Rajá tá louco Como sempre Age O que Rajá está fazendo? O Rajá Seja canalha não, velho Por que você tá saindo canalhinha? O que você tá saindo canalhinha? O que você tá saindo canalhinha? A análise é essa, Rajá Vamos pra seta aqui Vamos pra seta O que você tá saindo canalhinha? O que você tá saindo? Asla hoou Ganhei uma peça, eu acho, com esse Eu acho que eu ganhei uma peça Rajado Canalha Deu troco no Gattaz, e o Gattaz agora Ele está com duas derrotas seguidas E aí pessoal, vou falar aqui rapidão De uma parceria aqui que agora eu tenho com o ChessBase Que é um principal site da história do xadrez Sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional E agora vocês estão vendo o código aí na tela Qualquer produto que a pessoa for adquirir no ChessBase Se ela colocar esse link aí na frente Ela vai me apoiar, vai apoiar o meu canal E como eu tenho usado em algumas aulas até na Twitch Principalmente em aulas de abertura Eu sempre tenho usado o ChessBase 16 Aqui atrás tem a caixinha do ChessBase 15 Que eu adquiri na época, mas agora eu tenho o 16 Então, também vou falar Além do ChessBase 16 Que é o principal programa que eu estudo xadrez O Komodo 3 Também que é uma super engineer agora Que tem para acelerar os estudos Fritz 18 e muito mais Então é isso, aí eu vou deixar os links também Sempre em cada vídeo do YouTube E também vou falar disso aí Um pouco mais nas lives da Twitch Então quem quiser dar uma forcinha Usar esse código aí na hora de adquirir algum produto do ChessBase Beleza? No mais é isso aí E aí E aí E aí